Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra você A marca do sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo, na minha mente tem ela usando aquele bebidol azul Essa gelada eu vou beber, em homenagem a saudade que eu trouxe a minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber, em homenagem a saudade que eu trouxe a minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão pode acabar agora Vai meu parceiro, são os boneiros A fumaça, fi! Já que é pra copiar, vamos copiar tudo Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra você A marca do sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo, na minha mente tem ela usando aquele bebidol azul Por isso, essa gelada eu vou beber, em homenagem a saudade que eu trouxe a minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber, em homenagem a saudade que eu trouxe a minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão pode acabar agora Essa gelada eu vou beber, em homenagem a saudade que eu trouxe a minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber, em homenagem a saudade que eu trouxe a minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão pode acabar agora Eu já falei pro Rubinho ensinar essas músicas aí pra mim Nem ensaiou, desde já viu Jonas, agradecer a você viu Não pode ofuscar meu brilho, você tá tirando? Desde já agradecer né Zé Agora a gente tem mais uma verdade Não podeuh monasterar, mas na verdade É mas uma恭ada eu não UT Awesitty Não pode deitura Não pode deituras Não pode deitura A CIDADE NO BRASIL